Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas Souza. No vídeo de hoje você vai conhecer os modelos e linhas de ônibus que passam em frente ao Cantareira Norte Shopping, na zona norte de São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like neste vídeo, pois ele é muito importante. Então bora lá para mais um vídeo! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.